E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um deck test, uma gameplay no Pokémon Decision Online já valendo as cartas de Espada, Escudo 3, Escuridão e Incandescente e jogando com os melhores decks do formato. Tem alguns que eu não sei quando você parou de jogar, quando você está voltando a jogar, mas esse é um dos que não teve muita alteração. E eu vou te mostrar agora, na prática, que esse deck continua sendo bom. Esse deck, humildemente, ele conta com uma carta da coleção nova, que é uma carta de Draw Power. Necessariamente falando, ela não é uma carta que você precisa dela na estratégia do deck, é uma carta que compra cartas. Então poderia ser facilmente um segundo DDN, poderia ser algum outro objetivo aqui pra você também estar comprando cartas. Baby Blacephalon continua sendo bom, continua sendo forte e não pegou muitas atualizações da coleção nova não. Bom, sem Blacephalon GX, tio Sam, sem Silex de Fogo, esse deck será que continua bem? Só olhando, né, pra ver. Mas tio Sam, eu não conheço esse deck, eu sou novato, eu não manjo muito bem o que acontece aqui. A gente só tem um exclusivo atacante nesse deck, tá? Um Baby Blacephalon por 3 energias de fogo, ele dá a Bola de Fogo Circense, que causa 50 de dano pra cada energia de fogo que você descartar da sua mão. Então quanto de vida tem o seu oponente? Você divide isso por 5 e vai descartar essa quantidade de energia. Você tem 4 Cristal de Fogo, que você pega 3 energias da pele de descarte e volta pra sua mão. Então essa carta aqui chama 150 de dano nesse deck, tá bom? Você tem como montar um Baby Blacephalon, mas o meu, 120 de vida, tio Sam, vai nocautear 3 energias? Como é que eu monto isso no próximo turno? Faz o Baby Blacephalon, soldadora nele, põe a energia do turno, agora você acha as outras energias do dano que você precisa. Tio Sam, tio Sam, tô achando que é muita coisa, como que eu vou achar esse tanto de coisas? Oricório, se um pokémon seu foi nocauteado no turno anterior, você compra 3 cartas. A soldadora te compra mais 3 cartas. Você não tem apoiadores nesse deck, é 4 soldadora e 1 Giovanni, pra aquele momento chave, entendeu? E aí pra você recuperar os apoiadores melhores que você precisa, você pode usar o Mewtwo, que é tipo um Eldegoss de pobre, vamos colocar assim, por ele não ser ultra rara, mas eu acho que a utilidade dele é completamente diferente, em alguns momentos ele fica até melhor que o Eldegoss, que é o caso desse deck, já que esse deck ele já vai com 4 rede de recolhida. E a rede de recolhida volta um pokémon que tá em jogo, que já entrou, já fez a habilidade dele, já fez seu objetivo, volta pra sua mão. Então a gente tem 1 Giovanni, mas o Mewtwo pode voltar, você tem o segundo Giovanni, o Mewtwo pode voltar de novo, você tem o seu terceiro Giovanni, então assim, você tem as opções, você consegue fazer, o Mewtwo aqui, ele é muito melhor do que o Eldegoss dentro da estratégia desse deck. O cara baixou uma maré caótica? É ruim. Você precisa muito tá mandando no deck, todo turno ficar dando fornalha gigante, pra ir filtrando o deck e não ficar tão dependente assim de 2 cristais de fogo pra um ataque, por exemplo. Então o Marshadow tá aí pra ser o pokémon que entra, quebra a maré caótica e depois você pode baixar o seu fornalha gigante tranquilo. E esse Zacian, tio Sam, o Zacian tá aqui só pra você usar no turno 1 mesmo, ou aquele turno que você não vai fazer nada. Ele tá aqui pra ser o turno que você não vai fazer nada. Passou o turno, não vai fazer nada? Zacian compra 3 cartas, passa o turno. Se por acaso está faltando 2 prêmios pra você, ou 1 prêmio, e o seu oponente tem alguém ali com 160 de vida, você pode considerar muito bem bater de Cramoran, porque aí você liga as 3 energias que ligaram o Blast Cephalon no Cramoran, não precisa de Giovanni, não precisa de nada. Às vezes o oponente tem um DDN no deck, né, que tem 160 de vida, então você pode dar esse Snipe, a Cusparada aí do Cramoran, vai pegar o deck ali do oponente de uma forma bem tranquila também e vai fechar. Fora isso, o deck é muito simples, é isso, Canhão de Vidro. É um bom deck pra iniciante? É um bom deck, não é um deck que sai tão caro. Zacian, na minha opinião, é Staple, é must have, você vai usar em vários outros decks. DDN, você vai usar em vários outros decks. Crobat, você vai usar em vários outros decks. Então as outras cartas aqui que você pode dizer que você vai usar só nesse deck de Baby Blast Cephalon, elas não são muito caras. É um bom deck pra você iniciar jogando, dependendo do que você pegar pela sua frente, você pode ganhar, você pode farmar torneios no Pokémon do Seja Online com facilidade com esse deck, tá bom? Então é isso, se quiser montar esse deck nas cartas físicas, o link da Playground, com todos os produtos selados, cartas avulsas, acessórios que você precisar, tá na descrição desse vídeo. É uma loja super confiável, que envia pra todo o Brasil, e lá tem um cupom TioSan pra te dar 5% de desconto. Não, TioSan, o meu negócio é Pokémon do Seja Online mesmo. Pokémon do Seja Online tem a Mercado Pokémon, o link tá na descrição, colocou TioSan também, ganhou 5% de desconto na sua compra, os caras parcelam, atendem pelo WhatsApp, Mercado Pago, PicPay, fica à vontade lá, beleza? Tem um atendimento maravilhoso à galera da Mercado Pokémon. Vamos ver como é que esse deck se sai aqui, partiu. Se quiser acompanhar esses decks ao vivo, cola na live, cara, no nosso canal da Twitch, twitch.tv barra TioSan82. TioSan querendo fazer um tweet no nome do deck. Não, Israel, eu só queria colocar o nome correto, pô. E se meu nome fosse Andrei Tchepchenko? E aí? Aí eu não ia poder colocar? Não, tem coisas que são erros, Israel. Igual o Feraligator. Feraligator chama Feraligator. Ele não chama Feraligay-TR. Ele chama Feraligay-TR porque Pokémon não tinha caracteres suficientes pra colocar o nome do Pokémon, aí fica fracasso. Ou, essa mão aqui é muito ruim, mas como é Baby Blast Cephalon, é boa. Tá vendo? Ó lá, ó. Tamo matando, inclusive, isso daí. Já que o Blast Cephalon GX rodou, já pode chamar esse aí de Blast Cephalon. É, ele acabou de morrer também. O quê? Latios e Latias GX? Agora eu fui surpreendido. Não, agora eu vou ser explodido. Tchepchenko, mito do Ingeleven. Com certeza. Cara, tá errado isso aqui, né? Essa energia elétrica nesse bicho? Por quê? Esse cara tá achando realmente que eu não vou matar ele? Vamos ver se não vai matar. Matou? Falta uma energia, né? Falta uma energia? Falta uma energia. Bom, vamos lá. Bom, já que não é pra matar. Já que não é pra matar, vamos embora. Suave. Finalizar. Boa tarde, Tio Sam. Tudo bem? Tô animadas pra sábado. Aí sim, Dark Alessandro, Shizui. Galera, todo mundo aí. Quem ainda não jogou Barbosa? Já se inscreveu? Galera, já se inscreveram no torneio? De baralhos temáticos no sábado? Vou embora, né? Tá cedo, Danger Leon. Vamos ver se a gente consegue ver o deck do Danger Leon pra ver pelo menos o que ele queria da vida. Latios e Latias. Cara, qual o sentido? Ele quer dar só o GX, então. Ligue 5 cartas de energia básica da sua pilha de descarte. Mano, ele colocou... Ele colocou um 0 a hora GX no deck. Esse aí não superou o 0 a hora. O Danger Leon, ele não superou o 0 a hora. Ele colocou um 0 a hora GX no deck, que não recua de graça, que precisa de uma energia psíquica no deck elétrico e ainda dá 3 prêmios. Isso aí é trauma. Terapia cura. Ultrasonic Green. Pô, celular, não falei com você não. Peça para que a moeda seja jogada. Cara, a moeda... Quero que a moeda seja jogada. Boates que eu não vou jogar, hein? Aí, a Camilinha já tá aí, ó. Até quando pode se inscrever? Pepizi, até 1 hora antes do torneio, basicamente. Até 1 minuto antes do torneio, tecnicamente. Até as 9h59 de sábado. Mas você só consegue se inscrever com o código. Você tem que, no mínimo, tá com o código de inscrição na mão. Depois, se você não estiver no grupo de padrinho, eu acho que vai ficar um pouco difícil conversar e fazer isso sem a live, né? Não, não é 10 horas da manhã, não. Desculpa. Até 13h59. Até 1 minuto antes do torneio, você consegue se inscrever. Até 1 minuto antes do torneio. Vocês querem dar um DDN, né? Eu tô ligado, eu conheço vocês. Vocês querem dar um DDN, um Crobat. Vocês não gostam de parar de jogar. Vocês gostam de ficar rodando, 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 rodando. Pô, mas eu não vou achar uma soldadora mesmo? Tá em falta a soldadora no mercado? Aí, pagava a taxa de 150... Achei que ia dar pra fazer o Amazon Prime essa semana, mas não dá, não, porque temos que trocar a internet. Tá muito ruim. Pô, paga a taxa de 150 contas? Que história é essa aí? Tem que enviar o deck até quanto? Não precisa enviar o deck não, é, Berson Fah? Não precisa. O torneio é de baralho temático. Você só não pode mudar de deck, né? Você escolhe um deck e joga com ele. Você não pode mudar de deck durante o torneio. O código pra você entrar no torneio, Matheus Andrade, é só resgatar aqui. Custa 100 pontinhos. Na descrição. Essa tá... Pois é, eu tô achando que essa taxa aí é sacanagem. Não existe essa taxa aí não, amigo. Vamos dar uma olhada, ligar. Eu não lembro agora se é a Anatel que tem que ligar pra ver uma coisa dessa, ou se é com a... Como é que chama de telefonia, gente? Como é que chama o rolê que você... Primeiro você liga na operadora, fala assim. Porque você vai precisar de um número de protocolo. Você liga na operadora, fala. Essa taxa de vocês é referente ao quê? Não sei o quê, papapá, papapá. Vai ter que pagar mesmo, não sei o quê. E pronto, aí você pega. Anatel mesmo, né? Aí você liga na Anatel com o número de protocolo. Fala, ó, tal negócio tá me cobrando isso aqui. Se foi indevido... Ó, galera, agora sim. Humildemente. Putz, ele não colocou no picarom? Caramba, velho. Ultrasonic Green. Tu joga muito melhor do que eu, viu? Nossa, mas eu teria colocado no picarom com a maior facilidade do mundo. Nossa, mas essa soldadora... Hum... Essa soldadora, meus amigos! Soldadora da amizade! Soldadora... Quem quer soldadora? Soldadora 1? Soldadora 2? É 3? Soldadora aí pra todo mundo. Quem tá querendo soldadora? Só comemorar. Vem com nós. Vamos que vamos. Cara, esse deck é muito ridículo, né? É muito ridículo de forte. Não tem o que fazer, sabe? O que você faz contra esse deck, né? Fora chorar. Eu já chorei muito com esse deck. Agora eu vou causar as pessoas chorarem. Mas eu já chorei... Aí o cara sempre... Você sempre tem a sensação, né? De virar e falar assim... Ele não vai achar as coisas, não. Não vai achar os recursos, não. Mano, é impossível. Ó, a gente comprou 3 energias. Eu já tenho as energias pra matar o... O raio-chu dele. Eu literalmente já tenho as energias pra matar o raio-chu dele. Tem o oricório? Tem o oricório. Mas eu tava... Eu queria guardar o dedene. Eu tava pensando em usar pra dar o dedene. Por exemplo, eu tenho 3 energias na mão agora. Eu acho que é melhor eu só fazer um Baby Blacephalon. Com a soldadora, as 3 energias na mão. Dar o dedene. E aí depois eu dou um jeito de achar o oricório. Eu cavo as 5 energias pra minha mão. Duas eu já tenho, né? Agora eu não tenho mais. Agora eu não tenho mais. E eu tenho que matar um simples Boltant, né? Eu quero saber se esse deck é igual aos decks do meu oponente que tem 4 Fire Crystal. Se tiver 4 Fire Crystal, tá bom pra mim também. Suave. Eu acho que eu descartei um Baby Blacephalon que eu não podia ter descartado, hein? Eu acho que eu descartado, hein? Eu tava com medo, né? Eu não tenho isso aqui, ó. Agora a gente vai tomar aquele famoso carimbo pra 1 Nunca mais Vamos voltar no jogo Muito bom, Baby Blast Cephalon Parabéns, nota 2 Tem um Prime, como faz pra dar o sub Akira Baloso, vou te ajudar Vou te passar um link aqui Que é um link fera do baile, hein Não manda ele pra ninguém, não Tô brincando, manda ele pra todo mundo que você conhece, cara Não deixa ninguém com Amazon Video, com Amazon Prime Sem ter a Twitch Prime, não Esse link que eu acabei de mandar, Akira Clica nesse link Loga na sua conta da Amazon E depois você vai vincular a sua conta da Amazon A sua conta atual da Twitch Pronto, acabou Cara, a gente vai precisar de 6 energias, hein? Tô achando que a gente não tem 6 energias Talvez não tenha pro próximo turno Se tiver alguma dúvida aí, pergunta Viu, Akira? Girla, aí sim Renovou o sub Grande dia Obrigado pelos dois meses O Pato Chama o Pato O Pato? Ah, o Pato Pato, 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 Pato Não, é verdade A Gaivota aqui, né? O Pato ganha o jogo pra nós A não ser que ele tire o Girashi do jogo Se ele tirar o Girashi de campo Aí a gente A gente não consegue ganhar Vai ter que ter alguém com 160 ou menos Mas realmente Se a gente achar o recuo aqui O Pato tá ganhando o jogo já Tá suave Se eu resgatar um código Pra um amigo jogar Pode? Claro que pode, Matheus Andrade Você, como sub aqui do canal Você tem direito de jogar o torneio de baralho temático A entrada é sua A partir desse momento Se você quiser dar ela Se você quiser vender ela Fica à vontade, tá bom? Eu recomendo que você dê ela, né? Dá esse benefício Dá esse abraço aí Aí Acabou o jogo, né? Aí acabou Entendi, não Poxi, Zui Demorou, mano Fala Não esquece de falar pra sua mãe Que não tem custo adicional, tá? O tanto que ela paga Tem gente que paga R$14,90 no Amazon Prime Eu não faço a menor ideia do porquê Mas tem gente que paga R$14,90 Se você assinar junto com a Claro Parece que o plano é R$14,90 Porque a Claro ganha R$5,00 na sua assinatura Mas se você assinar diretamente com a Amazon Fica R$9,90 Só explica pra sua mãe Que o tanto que ela paga Vai continuar pagando o mesmo tanto, tá? Não tem custo adicional nenhum Fala que é só pra você baixar um joguinho de graça Receber uns benefícios aí Que não vai tá mentindo, entendeu? Você tem um monte de jogo grátis pra baixar Como o Twitch Prime E um monte de recurso pra receber Vamos lá E aí, cão? Você acha que eu vou ganhar essa, cão? Acho O cão tá confiante na minha gameplay Opa! Eternatus! É o nome dele! Vamos lá Giraxis Ele não vai me matar no primeiro turno dele, né? Eu acho que tá na hora de um crobatinho, hein? Crobatinho da amizade Rapaz, esse deck é bom, hein? Caramba, maluco Esse deck é muito bom Nossa senhora Meu Deus Tá maluco? Quem inventou isso aqui, velho? Sério mesmo? Quanto será o torneio temático? Tá aí, Caires É sábado, duas horas da tarde Tá bom? Se você quiser saber informações O link pro torneio tá aqui Torneio Subs Só dá uma olhadinha, hein? Frete grátis da Amaz é top às vezes Precisa comprar coisas pequenas Zero de custo pra entregar É, é demais Top demais isso aí Infelizmente isso aqui não vai virar um Eternatus Primex, né? E ele vai pôr uma energia aqui mesmo Vai falar assim, tipo Se você quiser, compra só um prêmio Não sei se eu quero comprar só um prêmio não, hein? Acho que eu quero quebrar esse estádio aqui Com a minha fornalha Do pizzaiolo maluco A fornalha do pizzaiolo gigante Pô, poderia ser, né? Um pizzaiolo gigante Já pensou? O cara ia conseguir fazer umas pizzas grandes, né? Ia ser muito louco isso Vai, Eternatus, vai Trintinha, Eternatus Trintinha? Trintinha, né, Eternatus? Trintinha, né? Trintinha Nossa, não achamos o estádio, hein? Fiquei triste agora Cara, mas não é uma tática ruim essa minha também, né? Essa tática minha, sinceramente falando Ela não é ruim Eu bato nele Eu não mato Porque eu ia comprar só um prêmio Eu ia gastar cinco energias Vamos fingir que eu estou jogando como um pró Olha lá A gente consegue fazer isso aqui, ó Vamos fingir que é proposital Eu vou bater só 200 Vou bater só 200 É isso É isso De propósito De propósito Total calculado Vai Pronto Agora você evolui esse bichinho aí E eu compro três prêmios depois Top Acho justa essa troca Acho stonks Foi muito bem Foi aquele sem querer bem dado Tá ligado? Mas foi boa Foi bom esse dano aí Hoje vai rolar Lilipup Style Putz, Jonit Se pá vai chegar, hein? Se pá vai chegar Mas assim É meio maluco, né? Vamos ver Vamos ver Caramba O cara tem um obstagun Inacreditável Inacreditável Aí, ó Tá vendo? Não é que deu certo? Pois é Será que... Não, não dá pra perder pro obstagun não, galera Ele já tem crobat Ele já tem rupa Não dá pra perder no obstagun mais, não Boa, oponente Eu teria feito o mesmo Só que não Me diga aí Já começou a chida, boys? Não comecei Eu acho que é uma série Que eu vou assistir em live Se pá Olha aí Esse Giovanni Vai ser importante também Isso daqui Cara Vai lá, soldadora Faz seu nome Cara, vai ser complexo Mas dá pra fazer Vamos lá Primeiro tem que voltar o giracho Né? Primeira coisa é voltar o giracho Tanto faz Ai, ai Eu vou precisar da ave, cara Eu vou precisar da ave, né? Eu acho que eu não vou precisar do Giovanni Pelo menos não agora Então eu vou filtrar No Giovanni Giracho, eu preciso de... Um cristal E exatamente, Giracho Exatamente esse, Giracho Você é muito gode, Giracho Como pode? Que fofinho você Maravilhoso Vamos lá, bater duzentinho de novo Na humildes E agora comprando três prêmios Conforme o planejado O oponente tem zero energias em campo O máximo que ele consegue bater É noventinha, ouvi dizer Nem o Obstagum bate Limitou o banco dele É isso Baby Blasheflin sendo Baby Blasheflin Quanto sai o casamento, Jussan? Pô, em breve Vamos esperar essa quarentena passar aí Só que a gente... Acho que não vamos conseguir fazer festa, não É muito caro E a gente é humilde, assim A gente não tem grana E a nossa família não tem grana Pra bancar a festa também Por que três prêmios, Jussan? Besouro O Eternatus Ele é um Pokémon VMAX Que, ó Regra VMAX Quando o seu Pokémon VMAX É nocauteado Seu oponente pega Três cartas de prêmio, tá? É a regra básica do jogo Acabou Não, sem problemas Pode perguntar, ué Tá doido? Legenda por Sônia Ruberti Eu preciso achar um Giovanni. Como eu vou achar um Giovanni no próximo turno? Com o Mewtwo, tio-san. Beleza. Só isso mesmo? Por que subiu o doguinho? Ufa! Eu não subi o doguinho, não. Eu não subi o doguinho, não. Ninguém meu foi nocauteado. Eu matei e ninguém meu foi nocauteado. O brother que deu um Giovanni em nós aí, você cochilou, eu acho. Sem problemas, Besouro. Qualquer dúvida que você tiver aí, pode ir perguntando pra gente no chat. A gente tá aqui é pra aprender e pra ensinar também. Tamo aí. É o melhor lugar que você tem pra colar. Em vez de ficar perdendo tempo buscando na internet, não sabendo onde é que estão as coisas, pergunta pra nós. Não tem como eu ganhar o jogo estúdio. Não tem como eu ganhar o jogo estúdio. Não tem como eu ganhar o jogo estúdio. E eu não tenho o Giovanni Acho que é isso Eu vou fazer isso no final Eu vou fazer isso no final, com certeza É que ele vai me dar o Giovanni E eu acho que eu vou precisar dar um Mewtwo pra Soldadora Na verdade, sabe? Ele vai me dar o Giovanni aqui Muito provavelmente ele vai me dar um Giovanni Ele vai tentar achar um Crobat e tal Eu acho que eu vou precisar dar pra Soldadora Esse turno Por isso que eu não quis pôr o Giovanni no turno passado Eu preferia observar Pra ver se o meu oponente ia dar Ele me deu uma Marine Essa Marine é um pouco dolorosa Não muito, mas é um pouco Agora ficou um pouco mais tranquila Confesso, essa Marine aí A gente não tomou o Giovanni Então a gente sobe pra vitória, né? Precisamos de sete energias Cadê as sete energias? Ah, mano Tá tudo lá naquele cristal E tem duas energias no deck, tá ligado? É só não topdecar nenhuma energia Não pode topdecar energia Pra não ficar dramático Dezessete cartas no deck A gente vai comprar Dez cartas Doze cartas Tem uma chance de dar ruim Mas A chance é boa De dar bom também Que é grande, né? Esse bicho Tal do bicho grande É isso aí Ó, gostei Foi um bom topdeck Ah, mano A chance é muito boa Sinceramente falando A chance é muito boa A gente tem estádio no deck? Eu esqueci de olhar Se a gente tinha estádio no deck Eu acho que a gente ainda tem Mas não faz sentido Bora lá Dede não Primeiro Nenhum cristal Nenhum cristal Vamos lá É agora Ou nunca Fala, Marcílio Muito obrigado Nenhum cristal mesmo Vamos ficar sem cristal Cristal amanhã, entendeu? Quem quiser cristal Só amanhã Cristal só amanhã Seis cartas no deck Três cartas no deck Ele tem Tem Giovanni ainda Tem muitos Giovannis, né? Putz Esse cara tem muitos Giovannis ainda E a gente comprou as energias tudo Não dá nem pra dar uma filtrada aqui Nenhuma soldadora Nada Não veio Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau e te perder o jogo, né? Não, não perdi não, tá suave, né? Tá suave. Tá suave, tá suave, tá suave. Então, amigo, não tem nada no estádio. Não tem nada no estádio. E eu já dei o estádio. Eu já dei o estádio pra ver os dois cristais, a soldadora, no meio das seis cartas que tinha no deck. Bom, ele só compra um prêmio esse turno. Se ele matar o meu Blascephalon, eu tenho outro Blascephalon, eu tenho a soldadora. Só que... Eu não vou ter as energias, né, cara? Suficientes, infelizmente. Mas a gente tinha duas soldadoras, beleza, foi um bom cálculo. Se ele nocautear alguém, a gente vai comprar o Dector. Dificilmente... Dificilmente a gente não vai conseguir. Já tomamos a Marine, não temos mais nada. Ou ele mata o Mewtwo ou não mata. Se ele matar o Mewtwo, ele... A gente vai comprar o deck todo, praticamente. A única chance é se o Cristal de Fogo resolvesse a última carta do deck. Se o Cristal de Fogo escolher ser a última carta de fogo do deck, aí paciência pra nós. Ó. Ó. Ó o que que tem no deck. A gente tem que comprar esse Cristal de Fogo aí, beleza? Antes de nos arriscar, vamos lá. Oricório primeiro. Seis cartas no deck. Tem como não comprar? Não tem como, tio Sam. É só comprar os seis cartas do deck, você já comprou tudo. Compramos o Cristal. A gente poderia dar uma soldadora pra um. A gente tava no limite, tá? A gente tem oito cartas. A gente ia dar uma soldadora pra um pra comprar as três últimas cartas do deck. Mas a gente acabou achando tudo que a gente precisa. E aí a gente vai só mostrar o quão legal a gente é. Kandayu! Muito obrigado pelo seu sub. Tierum, valeu demais. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Tá participando do sorteio de uma Booster Box. Espada, escudo, três escuridão incandescente. Um vale-compras de cem reais da Playground. E dois vale-compras de cinquenta reais da Mercado Pokémon. Simplesmente incrível. Muitíssimo obrigado. Pode pedir deck aqui no canal e participar do nosso sorteio, do nosso torneio de baralhos temáticos. Você vai dar um monte de código na hora, hein? League Deck do Pikachu Zecron, código da Box do Eternatus e Eternatus Remax e código do Trainer Tools Kit. E mais códigos pro Top 32 do torneio. Sábado agora, duas horas da tarde. Você está convidadíssimo. Muito mais do que um clique. Obrigado por ajudar o meu trabalho. Obrigado por fazer esse corre pra nos ajudar continuando aqui fazendo as lives. Valeu mesmo, Kanda. Bom, ganhamos. Acho que depois dessa aqui, né? O mínimo que merece é ir pro YouTube, né? Um Baby Blast Apple um desse. Porque vão ter os seus entusiastas, né? Os seus entusiastas vão estar aí. Snowzito, a gente está com 93% de 450 subs. Eu não sei te dizer o número exato, mas a nossa meta é de 450 e a gente está com 93% dela completa nesse momento. Oh, muito obrigado pelo elogio, viu? Pra mim é muito importante. Curtiu? Está usando lá a lista do Mewtwo? Bom demais. É que aqui é o melhor lugar, né? Snowzito, se você tem um Amazon Prime, mano, putz, R$9,90 por mês, você vai deixar de concorrer a Booster Box, vai deixar de ficar ganhando o ponto, feito louco aqui, trocando por código da coleção mais recente, código aleatório, participando de torneio, pedindo o deck na live. Cara, aqui é tanta recompensa, mano, pelo seu sub. é um lugar muito honesto de você deixar o seu sub e nos ajudar aqui fazendo a live. Eu acho o custo-benefício do meu canal sensacional. Se eu fosse inscrito no meu canal, eu acho que é um ótimo valor. É um ótimo valor agregado. Eu me inscreveria no meu canal fácil. Como a meta subiu, hein, tio? Parabéns. Bruno Medado, muito obrigado. Tamo indo, tamo indo. E vamos entregando pra vocês, né? Quanto mais vai subindo, a gente vai devolvendo mais pra comunidade. Ontem eu tava numa discussão que se a gente for subir muito o prêmio, eu ouvi dizer que vocês preferem que a gente sorteie duas Booster Box no mês. Vamos ver? Vamos ver? Vamos colocar uma metinha aí, ó. Se a gente bater, a gente passa a sortear duas Booster Box no mês. Sem problema algum. O que o cara tá enrolando? Ah, sei lá, mano. Eu vou conceder, eu não vou ficar aqui, não. Obrigado vocês aí que assistiram esse vídeo. Valeu demais. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Eu não vou deixar o T-Counter ficar aqui me enrolando. Se ele quer essa vitória, toma essa vitória, T-Counter. Eu não me importo. Valeu demais. Galera, muito obrigado. Tamo junto. Fiquem com Deus. Beijão. Brofish dos Brothers pra encerrar. Até a próxima gameplay. É nóis! Uh! Tchau, tchau.